Outra ocorrência de ato infracional, a gente fala assim, tá? Ato infracional análogo ao crime tal. Foi registrado, né? A ocorrência foi registrada em Minas Novas. É lá no Vale do Jequitinhonha, nosso querido Vale do Jequitinhonha. Depois de uma reunião, presta atenção aqui, a direção de uma escola decidiu expulsar um adolescente de 14 anos da instituição. Ó! Tudo isso por causa de uma má conduta dela. Insatisfeita, a jovem voltou à escola, então ela teria agredido e xingado alguns funcionários, né? Uma equipe da Polícia Militar foi até o local, né? Foi preciso o uso de força física para conter a estudante.